Música Vivemos numa sociedade onde as pessoas ficam Trocam suas energias mais fortes e profundas com desconhecidos Fogem das relações que somam Em troca das que aparentemente não fazem diferença alguma Quando na verdade subtraem sim Subtraem nossos sentimentos, nossos valores Nossas possibilidades de evolução emocional Não se comprometem com absolutamente nada De valorizar o outro De conhecer o próximo e a si mesmo De forma mais profunda Agem dessa forma Porque nunca receberam amor na vida Não sabem lidar com sentimentos Mostram-se frias E te tratam como se fosse um objeto descartável Com a desculpa que nada podem prometer Mentem Fogem Sem coragem alguma de enfrentar Qualquer que seja a situação São poucas e raras Não são estúpidas O bastante para valorizarem E não perceberem o quanto é especial Encontrar um amor verdadeiro Nos dias de hoje Música Música Pobres criaturas Essas ficarão para sempre Atropelando o mundo Com suas inseguranças Com seus medos E com suas fraquezas Música Ainda que nos sentamos sozinhos Não estamos sós de verdade Apenas ficou difícil encontrar Os que sobraram da mesma espécie Sejamos nós Os que sobraram a perpetuar O que é duradouro Música Que o amor Não entre em extensão Música 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 Música